E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vital e estou com mais vídeos só por diversão e dessa vez estou de novo com Don't Starve. E dessa vez estou aqui de novo neste mesmo lugar aqui para continuarmos o que estávamos fazendo no episódio passado, que nós estávamos pegando pedra para voltar no acampamento. Ou seja, eu estava para voltar já, mas só que eu decidi fazer o seguinte, explorar mais um pouco o mapa e como a comida está meio tensa de se conseguir aqui, eu acho que vou ter que matar esses porcos, desculpa porquinhos bonitos, vem cá, desculpa mesmo, mas eu tenho que te matar porco maldito, ai bate não, ai ai, vocês querem porrada mesmo meu irmão? Me dá minha bolsa então, me dá essa carne sua aqui, meu, vocês são porcos, mei, vocês são lerdos, vocês não conseguem me bater, isso, eu imagino eles falando assim, velho, tipo um pouco, mas tudo bem, vamos, não, que desculpa meu, mas, que barulho é esse? Ouvir um barulho tenso aí, velho, mas, tenso mesmo, nossa velho, é minha vida, como, como a minha querida vida desceu tanto assim? Ai, caramba, vamos fazer uma fogueira grande aqui mesmo, vamos fritar essas nossas carnes bonitas aqui, velho, esses porcos não derrubaram nenhum bumbumzinho, chateado, tá, mas vamos explorar agora um pouco lá pra cima, Não, vou continuar com essa lança em mão, caso apareça algum inimigo, né, e tenta me espancar, Relaxa, amiguinhos, relaxa, eu sou do bem, roubei apenas um ovo, sai daqui que eu sou do bem, Nossa, velho, esses ninhos de aranha tá ficando tensos, olha o tamanho deles, olha, vamos coletar esse daqui, É bom já pegar um desses aqui também pra ficar nesse acampamento, velho, Meu, eu lembro que tinha um monte de búfalo aqui, cadê esses búfalos, maldito? Nossa, que da hora esse lugar, é laranja, é, vamos ver o que mais, peraí, fala nisso, tá mostrando lá onde fica minha fogueira, tá mostrando, ainda bem, sai daí seus coelhos feios fedorentes, Não gosto de vocês, cês são feios, cês gritam que nem, sei lá que cês gritam, parece que tão morrendo, Ali, os queridos búfalos, eles são, eles são defecantes, vamos, ah, velho, e agora? Ah, essa teia de aranha eu pego depois, eu tenho cocôs aqui, velho, O cocô é muito importante aqui, cocô não, cocô não, gente, Estreco, vamos chamar de estreco, Nome mais, não, não tem nada de bonitinho nesse nome, coisa nenhuma não, Putz, velho, já tá anoitecendo, Vamos descer reto aqui que nós, não, deixa eu olhar direito, só descer reto aqui que nós acha lá o lugar, Já ficar com umas, Nossa, velho, olha o tanto de cocôzinho, que coisa mais emocionante, Nossa, velho, já tá ficando noite, velho, que rápido, Ah, pá, sai daqui, sai daqui, mano, tudo bem, sai daqui, Eita, o tanto, corre, Cadê a minha fogueira? Nossa, tá lá embaixo, velho, Daqui a pouco eu vou ter que ocupar essas malditas, Eita, que susto, maldita, Só continuar reto aqui, Equipar aqui, Uma tocha aqui em mão, pra garantir, né, Que nada de ruim nos aconteça, Isso, como podemos ver, já chegamos no acampamento, Vamos acender a nossa fogueira bonita, E... Equipar nosso... Nossa lança em mãos, né, Pra economizar tocha, porque Talvez mais pra frente Ocorra mais um caso, Assim, né, Tô pensando em construir essa máquina aqui também, Mas acho que não, Bom, nós viemos aqui, Fazer tudo isso apenas pra criar Essa maldita pedra bonita, Maravilhosa, Que todos amam também, Nossa, já dá pra criar um desse daqui aqui, Mas acho que não, Vou esperar pra criar um outro lá, Mais bonitinho, Bom, depois disso, Aí nós voltamos lá pro... O acampamento principal, né, É, 92, Não desperdicei carne, então, Nós voltaremos lá pro acampamento principal, É, e... E faremos de sempre, né, Explorar e... Coletar materiais e criar mais itens diferentes, Para ver o tanto dia que nós... O máximo de dia que nós vamos sobreviver, Ó, dia 22, velho, Que felicidade, Uga, 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 E aí, galera, Vocês já perceberam que... Todos os personagens, Don't Starve, O nome deles começa com... Com W? Com W, não, Acho que é com W, é, O nome de todos começa com W, velho, E é isso aí, Então, é isso aí, galera, Se gostaram do vídeo, Clique o gostei, Adicione aos favoritos, E... Caso você não esteja inscrito no canal, Se inscreva, Aqui embaixo, E... Compartilhe o vídeo aí, Em suas redes sociais, Para ajudar na divulgação do canal, Para me ajudarem, né, E... É isso aí, E comenta, Faça um comentário, Que é muito importante, Para ajudar na... A melhorar o conteúdo do canal, Me ajudar a melhorar... Tudo no canal, né, É isso aí, E... É isso aí, galera, Falou, abraço, Valeu, Fui, É... Aranha feia, Aqui, ó, Aranha feia, Aranhas feias, E... Falou, Fui, Tchau, Eu... Fui,